Por mais que eu adore a trilogia do Homem-Aranha estrelada por Tobey Maguire, dirigida por Sam Raimi, é preciso lembrar que o Tobey Maguire não foi o primeiro Homem-Aranha de carne e osso, live action, nos cinemas, nas telas. Antes dele, houve Nicholas Hammond e a série televisiva The Amazing Spider-Man, série essa que gerou três longas metragens, inclusive exibidos nos cinemas. Mas antes de falar desse seriado, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho e se gostar do nosso trabalho, compartilhe e indique para os amigos. O ator Nicholas Hammond surgiu para o mundo do cinema vivendo Friedrich, um dos sete filhos do Capitão Von Krap, feito por Christopher Plummer, de A Noviça Rebelde, clássico com Julie Andrews de 1965. Mas talvez muitas pessoas não lembrem, ele interpretou Peter Parker e obviamente Homem-Aranha em 13 episódios divididos em duas temporadas da série televisiva The Amazing Spider-Man, produzida pela CBS entre setembro de 1977 e julho de 1979. Cada história tinha uma hora de duração e os programas eram exibidos em dias e horários diferentes, como especiais. Numa tática digna de Silvio Santos, os produtores decidiram juntar algumas tramas, que se dividiam em dois episódios e transformá-las em longas metragens, lançando-os nos cinemas de outros países, inclusive o Brasil. Diferente do Batman, de 1966, cuja série de TV teve um longa metragem exclusivo para as telonas, com história inédita, novas vocações, etc. Nessa aqui, os produtores reaproveitaram o material exibido na telinha. Foram eles, Homem-Aranha, o filme, piloto do seriado, disponível no YouTube, O Retorno do Homem-Aranha, que traz o episódio duplo Areia Mortal, e O Desafio do Dragão, que seria o episódio duplo A Teia Chinesa. Este último pegava carona na febre dos filmes de artes marciais, desencadeada pelo sucesso de Bruce Lee. A semelhança com os quadrinhos é mínima. Há o jornal Clarim Diário, o editor JJ Jameson. Não há grandes vilões. As lutas são mal coreografadas e os efeitos visuais são precários, vítimas do baixo orçamento. A teia do herói, pra vocês verem só, lembra uma rede de pesca. Apesar disso, muitos fãs guardam com carinho essa versão, e os traços de Raymond serviriam de inspiração para a série animada do personagem nos anos 1990, sucesso de público e de crítica. Até um álbum de figurinhas foi lançado pela Rio Gráfica Editora, a RGE, por aqui no início dos anos 1980, e os filmes, ou episódios adaptados e transformados em filmes, foram exibidos em TV aberta. Existe no Brasil uma edição em DVD reunindo três episódios, chamada O Homem-Aranha, da coleção Super-Heróis no Cinema, que lançou por aqui ainda o Capitão América e o Superman dos anos 1940, o Hulk dos anos 1970 e outros. Transcrição e Legendas Pedro Negri